Juliano Medeiros, meu amigo, olha só, você foi a um debate com o Aldo Rebelo, é isso? Para discutir sucessão em São Paulo? Eu, na verdade, descobri que o debate teria a presença do Aldo, do ex-ministro. O Aldo é agora secretário do governo da direita e da extrema-direita, porque também é o governo dos bolsonaristas agora aqui em São Paulo, secretário de Relações Internacionais do Ricardo Nunes. Quando eu descobri, na hora, porque era um painel organizado por um grupo empresarial, um painel sobre perspectivas para as eleições de 2024. Eu fui como cientista político, não fui nem como dirigente partidário, que eu não sou mais, nem como membro da coordenação da campanha do Guilherme Boulos, que eu integro junto com vários outros companheiros. Fui como cientista político para fazer uma análise das eleições. Quando eu chego lá, estão dividindo a mesa comigo o Aldo Rebelo, o ex-ministro Zé Dirceu, que fez a fala sobre que o governo Lula é um governo de centro-direita, repercutiu muito, foi na hora que eu estava lá, a gente estava sentado lado a lado, e o deputado Felipe Carreras do PSB, que, se não me engano, é o líder do PSB na Câmara. E a primeira fala do painel foi do Aldo Rebelo, exatamente falando que o governo do Ricardo Nunes não era um governo de direita, que era um governo heterogêneo. Aí, logo depois da intervenção do Aldo, o mediador passou a palavra para mim, dizendo, olha, então quer dizer que nós vamos ter duas candidaturas de esquerda em São Paulo, aí foi uma gargalhada generalizada, obviamente, no evento, e aí logo depois eu tive que colocar o meu ponto de vista, que obviamente vai ser uma eleição polarizada entre o candidato do Lula, da Marina, do Haddad, do Padilha, do Carlos Lupe, de toda a intelectualidade crítica dos artistas, da cultura, do movimento social, contra o candidato do Bolsonaro, do Ricardo Salles, da Damares, da Micheque Bolsonaro, quer dizer, essa é a turma que vai estar com o Ricardo Nunes no palanque, então não dá para esconder, não dá para tentar colocar debaixo do tapete. Ninguém quer transformar a eleição de São Paulo num simples plebiscito Lula versus Bolsonaro. O povo de São Paulo quer saber dos seus problemas aqui, da insegurança, da privatização da Sabesp, do trânsito caótico, das filas da saúde, então ninguém vai ser maluco de transformar a eleição de São Paulo apenas num plebiscito. Mas também ninguém vai subestimar a inteligência do paulistano e da paulistana para dizer que o Ricardo Nunes é um democrata, porque é do MDB, que é quase a Simone Tebet, entendeu? Então não é bem assim, o sujeito está abraçado com o Bolsonaro. Ontem saiu uma foto onde estava o Ricardo Nunes, onde estava o Valdemar da Costa Neto, onde passou por lá o Michel Temer, onde estava o próprio Aldo. Então quer dizer, calma lá, né? Não vamos... Ninguém quer transformar a eleição de São Paulo apenas num plebiscito Lula-Bolsonaro, mas ninguém vai se tratar o eleitor como idiota, como uma pessoa desinformada. Ô, Juliano, o Zé Dirceu depois emitiu uma nota dizendo que tinha sido um lapso e tal. Você achou que foi um lapso mesmo ou foi um recado? Eu acho que nenhum dos dois. Ele estava fazendo uma análise bem ampla sobre a situação política do país e ele estava rechaçando a tese de que... A tese, digamos, que o Lira até reproduziu ontem na entrevista do Pedro Bial, que é a tese dos dois demônios, né? Que justificava, por exemplo, na Argentina, a ditadura militar, né? A ditadura militar na Argentina dizia o seguinte, não, nós temos aqui dois demônios. Temos aqui o demônio da extrema-esquerda, militar, armada, né? Dos grupos revolucionários. E nós temos aqui o demônio da extrema-direita. Então nós precisamos conter esses dois demônios e tal. É uma bobagem. Na verdade, o que o Lira reproduziu no Pedro Bial era um pouco isso. Não, aqui na Câmara nós temos gente que excede pelo lado da direita e gente que excede pelo lado da esquerda. Uma bobagem. Hoje o Reinaldo Azevedo tem uma crônica no UOL exatamente rechaçando essa tese. Então o Zé Dirceu, acho que nessa fala, o que ele tentou fazer foi dizer, olha, não vem com essa conversa. O governo Lula, na ponta do lápis, é possível que tenha mais ministros de centro e centro-direita do que de esquerda e centro-esquerda. E se fizer a conta, talvez dê isso mesmo. Eu nunca fiz, tá? Então eu acho que tem mais um pouco nessa linha de mostrar que essa ideia de que nós estamos diante de uma polarização de um lado a extrema-direita antidemocrática, violenta, e do outro lado uma esquerda intolerante e violenta, isso não faz nenhum sentido. Acho que foi um pouco mais nessa chave que o Zé Dirceu colocou o que colocou, mas depois eu acompanhei que gerou certo desconforto, ele acabou tendo que se explicar. Juliano, o que você achou do ato de domingo dos bolsonaristas no Rio de Janeiro? Você achou que flopou, que foi pequeno? Qual que é a sua avaliação? Acho que reforçou, Dri, uma avaliação que a gente já tem feito aqui na Fora algumas vezes, de que o bolsonarismo está isolado. Ele está isolado socialmente, ele é um núcleo hoje que não é desprezível, mas está longe de ser 30%, 40% da sociedade brasileira. Uma coisa é a gente compreender que existe um conservadorismo difuso na sociedade brasileira que é muito expressivo, que é 30%, 40% da sociedade brasileira, em alguns temas até maior do que isso. Outra coisa é o bolsonarismo. O bolsonarismo é um cara que sai de casa, pega o seu carro, dirige até um local para participar de um ato, para ouvir o Malafaia, o Nicolas Ferreira, elogiando o bilionário sul-africano Elon Musk. Essa turma é minoritária, bastante minoritária, deve ser 10% da sociedade brasileira. Ainda é muita coisa, o Brasil tem 200 milhões de habitantes, então nós estamos falando aqui de 20 milhões de pessoas. mas ele está isolado, ou seja, não tem capacidade de influenciar o conjunto da sociedade brasileira. Isso é muito importante. Enquanto o bolsonarismo estiver isolado, ele é uma força que pode ser contida. E está isolado também nas instituições, porque mesmo que haja uma aliança do bolsonarismo com o centrão, muitas vezes, para interditar a agenda do governo Lula, quem lidera, digamos assim, essa sabotagem à agenda do governo não é o bolsonarismo, é o centrão. O bolsonarismo é uma força auxiliar do Arthur Lira hoje para chantagear, para pressionar e para derrotar o governo em algumas votações. E no judiciário nem se fala, embora tenha muitos juízes bolsonaristas, mas nas instâncias superiores, nas cortes superiores, seja a Justiça Eleitoral, seja o STF, seja o STJ, o bolsonarismo tem somado derrota atrás de derrota. Então, eu acho que o ato de domingo, demonstrou uma análise que a gente já tem feito aqui na Fórum, já há alguns meses, de que o bolsonarismo está isolado e que esse isolamento tem como principal ponto de partida a tentativa de golpe no 8 de janeiro. Desde então, o bolsonarismo foi para uma posição mais isolada e não conseguiu sair desse isolamento, que é muito importante e muito bom para a democracia, mas, obviamente, eles seguem tendo força social e política, tem 90 deputados, tem um percentual de apoiadores significativo na sociedade, mas não o suficiente para superar aquilo que o meu amigo Valério Arcari chamou de empate trágico, uma situação em que as forças de esquerda e centro-esquerda são mais ou menos equivalentes às forças de direita e centro-direita, extrema-direita, criando um impasse de projeto para o país. Hoje o país vive um impasse, porque tem um projeto no governo federal, que é um projeto de reconstrução, retomada dos direitos, aumento do investimento público direto, e um outro projeto na Câmara dos Deputados, de austeridade fiscal, de corte dos direitos, de perseguição aos movimentos sociais. Isso gera um impasse de projeto para o país. O país está, nesse momento, sofrendo as consequências desse impasse. Juliano, e a campanha do Boulos? Como é que estamos? Você falou aqui um pouco dela, mas, de alguma maneira, esse isolamento do bolsonarismo se reflete na opção, parece acertada, da coordenação da campanha. E vamos discutir São Paulo, mas vamos discutir o inimigo, de quem a gente está falando. Nós temos aqui... O Bolsonaro fechou com o Ricardo. Eu sempre esqueço o nome dele, gente. Ricardo Nunes. Ricardo Nunes. É porque acho que ele é tão importante, um personagem tão central da política brasileira que me passa o nome dele. E esse Ricardo Nunes, que é uma pessoa desqualificada para a função, talvez, sei lá, como é que o negócio lá de se disputar com o síndico de prédio, essas coisas, pode ser que ele seja bom, mas na função de prefeito de uma cidade do tamanho de São Paulo, esse cara não tem estatura para administrar o Embu, não tem nada contra o Embu. mas o cara nunca foi nada. É que nem esse Cláudio Castro, governador do Rio. Você elege... Como era vereador, suplente de vereador, vira vice-governador, e aí, puta merda, velho, será que vamos cometer? E o Freixo acabou perdendo para ele um cara com a estatura do Freixo, com a história política. Tem esse risco de isso acontecer em São Paulo. Eu queria saber como é que vocês estão articulando essa campanha para que isso não ocorra, para que uma figura, e acho que... E aí falar também disso, de quanto vai ser necessário colar o Ricardo Nunes com o Bolsonaro, mostrar que ele é a opção bolsonarista em São Paulo. Ruvai, foi bom você ter usado o exemplo do Rio de Janeiro, porque eu acho que nós vamos ter que trabalhar nossa campanha, vamos ter que trabalhar muito o que está em jogo na eleição aqui de São Paulo. Nós não estamos falando apenas de dois projetos. Em 2020, nós tivemos uma disputa de dois projetos. O Bruno Covas representava um determinado projeto, mais favorável ao setor privado, o projeto Tucano, que já controlava São Paulo há vários anos, e o Guilherme Boulos representando novidade, mudança, etc. Agora, nós estamos falando de riscos muito maiores. Quero ressaltar esse primeiro risco, que é o risco do bolsonarismo, de Bolsonaro e o bolsonarismo usarem São Paulo como uma plataforma para rearticular o seu projeto político. Todo mundo sabe que o bolsonarismo tem muito peso no Rio de Janeiro, mas o Rio de Janeiro não é São Paulo. São Paulo, a cidade de São Paulo, com 12 milhões de habitantes, é o terceiro PIB do país. Passou Minas Gerais, passou o estado de Minas Gerais. É a cidade mais rica da América Latina. Então, o Bolsonaro e o bolsonarismo terem um prefeito alinhado com eles aqui, isso é muito, mas muito arriscado para o projeto nacional que a gente está defendendo de reconstrução do Brasil. Então, a primeira coisa é isso, temos que mostrar para a cidade de São Paulo que não é uma eleição nacional, não é eleição Lula versus Bolsonaro, mas que o Nunes é aliado do Bolsonaro e que o Bolsonaro quer fazer de São Paulo uma plataforma para reorganizar o seu projeto, o seu grupo político para voltarem ao poder em 2026. A segunda questão tem a ver com quem Ricardo Nunes está se aliando, não é só o bolsonarismo. Nós tivemos agora, recentemente, uma operação da Polícia Civil, da Polícia Civil, do Tarcísio de Freitas, não é da Polícia Federal, não, da Polícia Civil, desbaratando um esquema envolvendo empresas de ônibus aqui na cidade de São Paulo que estão ligadas ao crime organizado. Eu vou dizer com todas as letras, empresas ligadas ao PCC, empresas que foram elogiadas pelo Ricardo Nunes, empresas que ganharam de presente a concessão de um ônibus aquaviário na Represa Billings, na região sul de São Paulo, sem licitação, sem nada. A empresa, ligada ao PCC, ganhou do prefeito a concessão, sem licitação, do ônibus aquático que cruza a represa na região sul da cidade de São Paulo. Então, eu não estou fazendo nenhuma acusação de que o Ricardo Nunes é do PCC, mas há um risco real, concreto, de que aliados de Ricardo Nunes, de que gente ligada à sua gestão, esteja também ligada ao PCC. E aí, ligando as duas coisas, Bolsonaro e PCC, nós estamos falando do risco do processo de milicianização de São Paulo. A milícia que hoje controla o Rio de Janeiro está doida para controlar a maior economia do país, que é a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo. Imaginem se São Paulo, controlada por um bolsonarista, com um governador que colocou um assassino como secretário de segurança, que demitiu, ou colocou na reserva, dezenas de coronéis da PM para colocar coronéis ligados a ele. Quer dizer, o que pode estar em jogo na cidade de São Paulo é muito maior do que quem vai fazer a obra aqui, quem vai fazer a obra acolá. Se vai privatizar essa besta, se não vai, o que já é super importante. Nós estamos falando, provavelmente, Rovai, de uma disputa que, caso o Ricardo Nunes saia vencedor, ele pode trazer para São Paulo o que tem de pior no Brasil, que é o Bolsonaro, a milícia, o crime organizado, e aí São Paulo virá um Rio de Janeiro que é, infelizmente, hoje expressão da falência do Estado, mais do Estado do que do município, mas da falência do Estado. E isso poderia levar o Brasil, sei lá, para que caminho? Para virar o México, para virar a Colômbia, países que foram, por anos, controlados pelo narcotráfico. É, eles vão ter o controle de dois Estados que juntos têm aí quase 50%, 40% da população do país, sem contar Minas Gerais, que o Zema não é exatamente um amigo da democracia e dos direitos humanos. É uma situação, o Boulos é, a candidatura Boulos, ela se torna fundamental para a estabilidade democrática, por um lado, e para a perspectiva de futuro de outra. Exato. O Boulos consegue construir essa transição geracional que a gente tem precisado no campo progressista de esquerda. A gente tem muitas outras lideranças, mas ganhar a Prefeitura de São Paulo com seus 40 anos de idade, mais ou menos, eu não sei se o Boulos deve estar por aí, 41, trazendo essa geração de gente como o Juliano e outras pessoas que são da geração para um governo dessa importância, pode significar que o pós-Lula vai ser menos pesado do que a gente gostaria. Eu tenho dito isso para todo mundo que às vezes faz biquinho, mas o Boulos, fala, meu amigo, alto lá, ainda temos o Boulos, temos que levantar as mãos para o céu, entendeu? Então vamos construir essa alternativa, fazer essa ponte, essa transição, porque a gente precisa muito de um governo progressista de São Paulo para fazer um contrapeso no Sudeste. Juliano, como estamos? Você tem novidades para a gente ou é só isso? Tenho novidades, as novidades de vez em quando aparecem aqui. Para quem não sabe, está sendo preparado, armado, para estrear agora no mês de maio, a data ainda está para confirmar, vai confirmar essa semana, não vai? Não vai estar ansioso, mais do que eu, com a data do lançamento de um novo programa aqui na TV Fórum, um programa de análise política com um formato diferente, um formato que a gente está importando de um outro país, um programa que é um grande sucesso de audiência num outro país e que a gente ganhou esse programa, ganhou o direito de reproduzir ele no Brasil, e ele foi gentilmente acolhido pela TV Fórum, vai estar na grade da TV Fórum toda quinta-feira à noite, eu não sei exatamente o horário, vai ser às sete, às oito e quinze. Oito e quinze. Toda quinta-feira, oito e quinze, um programa semanal, vai ser um estouro, não só pela qualidade técnica, pela qualidade da análise, mas pelo formato, vai ser um formato totalmente inovador, que não existe simplesmente na internet brasileira, vão fazer uma coisa totalmente inédita, e estão muito animados, muito empolgados, mas... Nós também. Mais do que isso, eu não posso falar, em breve, todos os teasers... Nós também estamos muito animados, eu vi lá fotos da realização do programa, do espaço do programa, falei, olha, que vontade de ter uma coisa assim na fora, com o negócio profissional, os caras são bons. Muito bom. grande, Juliano, quero ver se você vem descer aqui para Santos para a gente tomar cerveja na frente do mar, aí, hora dessas. Eu comprei uma moto, não sei se eu contei para vocês, então eu vou descer de moto, pegar um vento na cara, num sábado, num sábado aí, para a gente passar um final de semana gostoso juntos aí. Quem sabe, dia 3 de maio, o Camilo Vanucchi vem lançar o livro aqui, na sexta-feira, aqui na Realejo, Eu Só Disse Meu Nome, o livro do Alexandre Vanucchi, se você não foi no lançamento dele lá em São Paulo, vem em Santos, pega a moto, desce, porque eu li o livro, terminei ontem, engoli o livro dele, é sensacional. Já faço a propaganda aqui, quem não comprou, compre, Eu Só Disse Meu Nome, a história do Alexandre Vanucchi e de uma geração de jovens estudantes, militantes, que combateram a ditadura, e que alguns dergaram a sua própria vida para que nós pudéssemos viver em liberdade hoje em dia. Muito, muito, muito bonito, uma mistura primeira com terceira pessoa, o Camilo acaba contando um pouco a sua história também, sabe, Juliano, porque ia do pai, do Paulo Vanucchi, que era primo do Alexandre, e quando ele vai se descobrindo, que descobrindo a história do Alexandre na vida dele, porque aquilo, o pai preservava o Camilo, afinal, tinha sido preso político, tinha sido torturado, tinha... Então, eles não contavam até uma certa idade, ele vai descobrindo, ele vai contando esse percurso também na vida dele, no descobrimento que ele foi fazendo de que era a política no Brasil, no jornalismo, etc. Recomendo, recomendadíssimo, eu só disse o meu nome um livro do Camilo Vanucchi, que eu reputo hoje um dos biógrafos mais competentes da sua geração. Ele tem já uma quantidade grande de livros lançados, fez a biografia da Marisa, tem da Vala de Perus, bom, já li vários livros do Camilo aqui, não vou lembrar a lista toda, mas vale muito, muito, muito a pena ler. E aí, olha, está o convite feito para você vir tomar um choppé aqui na livraria... Na verdade, é cerveja artesanal lá, na livraria Realejo. Melhor ainda. Grande, Juliano! Beijão no seu coração, meu amigo. Até breve. Obrigada, Juliano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.